É, até que fim né, voltei, uma pequena parada ali na câmera, aí eu tive que fazer uns pequenos ajustes. A casa bonita aí, estou pintando de amarelo, fica bonito demais nas casas pintadas de amarelo. Complicado ser ali né, da casa amarela, eles eram para ter preservado, afastado daquela casa. Reservaram quase nada não, mas que bom também ela está lá né, em casa amarela. No caso, é engraçado né, as pessoas de hoje em dia, muitos né, andam muito assustados demais. Com medo né, por causa da violência aí, é complicado. Mas a violência é em qualquer lugar, não vai pensando que só é, aqui no Recife não, em qualquer lugar, na tua cidade também é a mesma forma. Aquele tempo também, você quer sair, fica com medo de sair né, de passear pela cidade. Com aquele receio, eu também, eu fico com receio né, de sair, mas eu não vou ficar paralisado, de forma alguma. Os caras vão ficar pensando aqui, olha aí ó, aí que você não sai, fica como um aluno de casa. Colégio São José, na minha direita, esse verde aí. Colégio Bonito, ele foi pintado, faz pouco tempo. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Colégio São José, né. Bonito, né. Ele tem uma estalta ali, parece que é a estalta de São José. É, isso mesmo. E assim que é a correria né, do dia a dia. É. A vida não é fácil pra ninguém, meu amigo. Tá pensando que a vida é fácil, oxe. Só quem nasceu em beijo, só quem nasceu em beijo de ouro, beleza né. Eu não nasci em beijo de ouro, não sei se você nasceu. Eu não nasci em beijo. É, no hotel shop da Boa Vista. Pelitos 3D, 10 reais. O cara vai comprar uma pelitinha dessa lá no shopping. A mesminha né. O mesmo material, no caso é 40 pontos, 50 reais. Caro demais, pô. Isso já aconteceu comigo né. Aí comprei um celular no shopping. Aí assim que eu comprei, mandei colocar a pelitinha, 40 pontos. Caro demais. E ela quebrou muito rápido. Aí vai entrar. A via, o técnico, a via mês. Os pessoal aí, é tão melhor né. Agora organizaram mais, tá no melhor. Agora quando eles chegam, eles chegam mais. Como você tá vendo também, tem mais segurança aqui. No bairro da Boa Vista, ali tem o mercado da Boa Vista. Aqui também tem a história do Reginaldo Rossi. O rei do prega. O ônibus da Boa Vista. O estacionamento da bicicleta. O estacionamento da bicicleta. O friozinho lá do ar-condicionado Logo eu tô quente nesse momento, né? Cabai película, cabai película Obrigado Nada não, valeu, obrigado mesmo Beleza, eu passo aí depois Isso é barato É barato Esse barco tem que ver com 10 reais Isso é barato É barato É barato É barato É barato É barato Isso não é barato 5 reais Que eles ficam mais atrasados 10 reais A dita é barato É barato Muita gente também pedindo E aí no caso é o Chope da Boa Vista Olha lá a bandeira de Pernambuco Os caras são desenrolados A rua da Boa Vista já faz o filho essa daqui O pessoal está passando aí Eu vou subir um pouquinho aqui na bicicleta, só que não vai dar aqui Olha ali, a passarela chocou a Vista Muita gente só entra no Chope só para tirar foto aí nessa passarela Muita gente só tem diferença Da Avenida Caxangá para a Avenida Conde da Boa Vista É muito barulho demais, pô Sou acostumado assim no interior ou no sítio, realmente Tu vai achar uma diferença enorme Vamos passar lá pela rua da Imperatriz A rua da Imperatriz é a minha direita Se fosse passar direto, ia passar pela ponte... Onde é a parte? Do Articuíno, né? A ponte do Galho da Madrugada Parece o estado dado, maior de 50 E é o estado de 20 E a prensa pra tirar a garra pra você É a palavra nova As mãos aqui da Ponte da Boa Vista Você encontra preço diferenciado nessa Quinta Veira Eu acho que essa Conda Boa Vista, não é essa Conda Boa Vista não, a Imperatriz, né? Ela tá ficando muito deserta, sabe por quê? Porque ela é muito distante de Maipo, aí da Avenida Gaminô Magalhães. Ela é muito distante da Avenida Conda Boa Vista, aí por isso muitas pessoas não vêm, né? Comprar alguma coisa aí, mas se você fizer, mas se você abrir uma loja na Conda Boa Vista, eu acredito que seja mais futuro, né? Do que aí na Imperatriz, a gente só a distância, você tem que percorrer. Olha, isso aqui é bem baratinho, palma de banana, batata, puxa do real, puxa de batata ali. Uma ovelha, um desenho de uma ovelha, com um anjo. Olha aí, é complicado que você encontra muito, que é morador de rua. Olha, shimari, hoje vamos contar, né, quanto realmente tá fechado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 já, 10, 10, 11 essa amarela, 12 essa vermelha, a cinza 13, aquela vermelha 14, 15, 15, 15, 16, 17, 18, passa a ter o banco só também. 16, 19, 20, 21, com essa vermelha, 21, 22, 23, 24, com a tropical, 25, a outra verde, 26, com essa vermelha, 27, 28, 9, 30, 30. 32, 33, 35, 30, 40, 35, 37, 128,